Estamos de volta gente, nós fomos até o centro de treinamento G1, lá aconteceu mais uma grande edição do Brabos Combat, muito NMA pra você. It's time! Ladies and gentlemen, não, não, não senhoras e senhores, vocês não estão ouvindo nem vendo o Bruce Buffer, nem estão no UFC, mas essa é a 15ª edição do Brabos Combat. E por aqui, esse palco, esse octógono, onde essa frase é muito ouvida. Agora o coro vai com o bem! Pois é, e essa frase mostra que aqui não é lugar pra qualquer um não, por isso já tô descendo. Essa edição, o Brabos Fight Night, ela serve pra gente garimpar os novos talentos, a gente dá o portado pro pessoal que tá começando agora. E aqueles que se destacam, nós colocamos na edição maior, que é feita no Jornal de Esportes, pra cerca de mais de mil pessoas. Hoje estamos contando com lutadores de várias cidades aqui do estado de Alagoas, né? Além de Maceió, temos São Miguel dos Campos, São Molici, Arapiraca, Campo Alegre, inclusive, União dos Palmares, né? Inclusive, do estado de Sergipe. Eu tenho muito a que agradecer o meu professor, porque ele, além de meu professor, ele é meu pai mestre. Porque quando muita gente disse, você não vai conseguir, ele foi a única pessoa que me deu apoio. Então, assim, se eu tô hoje aqui pisando num tatame lutando e honrando a minha camisa, é graças a ele. Então a vitória não foi pra mim, foi pra ele. E o professor, eu perguntei o nome dela, é o professor, e ele já disse Yara Cristi. E aí, professor, já recebeu o nome? E qual é a sensação agora? Já tá batizado. O nome dela é Yara Cristina, né? Mas aí, como ela disse, tem um pouquinho do Cristiano que tem lá também. E eu tenho meus avôs, como se fossem realmente filhos. A gente trabalha em cima de realização de sonhos. Então, assim, era o sonho dela lutar no autógono, luta de K1. E, assim, nada melhor do que comemorar com a vitória. Só orgulho. Então, eu tenho que agradecer também a dois professores que acompanham essa batalha. O professor Bruno Rangos e o professor João Prudêncio. Eu quero falar que o Karatê, nós sempre aprendemos a ter a disciplina. Isso que nos motiva a cada vez mais permanecer no caminho das artes marciais. Quero agradecer também ao Mestre, Jiu Jitsu, ao Emerson, ao Drásio Valentim, que sempre vem me apoiando. Ele sempre vem me ajudando desde o começo. Tive essa primeira vitória. Agradeço também, pirameta, a Deus. Olha, um grande abraço a todos do Centro de Treinamento G1, em especial a você, Diogão. Como também ao Diogo Rocha, do Brabos Combat. Mais um sucesso. Parabéns pelo EVED. Olha, estamos aqui em nossos estúdios com o nosso querido Márcio Brodizek. Vem cá, Márcio. Um dos profissionais que comanda o Porta Fechada, um dos grandes eventos, aliás, um dos maiores eventos de Júlio Nordeste. Eita, saudade. Que bom. Lindo. Muito bom. Márcio é um dos que comanda o Porta Fechada, em mais uma edição agora em novembro. Fala um pouco aí, Márcio. Exatamente, Noutão. Está chegando o Porta Fechada Pro, a nossa edição que encerra 2018. Onde teremos Super Lutas, teremos o GP, teremos o Tirateima, teremos três lutas casadas, teremos dois GPs, o GP masculino e o GP feminino. Onde teremos o Rei da Nona Amarela e a Rainha da Nona Amarela, que vão levar esse cinturão para casa. Quer dizer que esses dois GPs são exatamente esses cinturões. Exatamente. É inédito em Alagoas eu se troco esse vídeo com essa quadrada, né? Em Alagoas, é. Acredito que no Nordeste tudo, né? Parece que você tem uma matériazinha que contextualiza tudo isso aí, né? É, nós temos uma chamadinha aí, tem um vídeo resumindo o que vai ser um dos Tirateimas, que vai ser uma disputa bem interessante aí. Olha aí, risco. Sinto dizer que, infelizmente, não vai ter jeito. Vou ter que trazer essa para a nossa casa, para a família Gracie Barra Alagoas. Eu espero lutar bem, estou treinando bastante para isso e pode treinar, viu? Porque eu vou chegar forte nessa. Estou ansioso para que chegue logo novembro aí para poder subir aí na Lona Amarela. A torcida merece um grande espetáculo. E Vitinho, você sabe, né? Minha vontade, eu tenho muita vontade de lutar com você. Vai ser só lutão aí. Não tenham dúvidas, tolei do campeão. Rapaz, cada luta difícil aí, viu? Vitinho, Gustavo. Como é que você faz essa avaliação aí, né? Esse Tirateimas dos Leves aí vai ser bem movimentado, né? Vai ser uma modalidade noji, né? Sem pano. Então tem tudo para pegar fogo. Vai ter também o dos pesados. Vai estremecer a Lona Amarela. Onde será? Fala aí alguma coisa que o pessoal quer assistir. Dia 24 de novembro, no ginásio do Colégio Santa Úrsula. Os ingressos começam a ser vendidos já nessa semana. Show de bola. Porta fechada dia 24 de novembro. Ficamos com mais um Esporte Campeão. Espero que vocês tenham gostado. Assista agora o Cachote. Beijo no coração de todos vocês. Tchau. Valeu. Você vai ver, aí viro para ela, né? Ok. 3, 2, 1. Eita, não, peraí. Eu ia fazer. 3, 2, 1. Gente, olha o... 3, 2, 1. Esse é o... Mais uma vez, mais uma vez. Rapaz, aqui já foi 48, está 39. Não sei se é a idade, hein? Vai de novo, vai de novo. E se fazendo pipi, pode botar. Pipi. Esporte Campeão. Oferecimento. SESI. Serviço Social da Indústria. Articores. Comunicação Visual. Cross Treino. Vem encarar o desafio 100 dias. Vem encarar o desafio 100 dias. Vem encarar o desafio 100 dias. Vem encarar o desafio 100 dias.